O veículo foi tomado de assalto na zona leste da capital e pertence a uma médica. Alessandro da Cunha Sobrinho estava sendo investigado. Ele que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A polícia recebeu uma denúncia de que o veículo estava na garagem da residência do acusado, no bairro Mocambinho, na zona norte da capital. Os policiais da DEPRE que estavam investigando mais uma vez o Alessandro da Cunha por tráfico de drogas, chegaram e constataram que o veículo estava no local mencionado pela pessoa que fez a denúncia. Ele foi levado para a central de flagrantes e autuado. A polícia continua investigando se ele faz parte de uma quadrilha e se ainda tem veículos para devolver para a polícia. Portanto, os policiais prenderam esse homem que já está fora de circulação à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Vamos conversar com o delegado Zanatta, que fala do trabalho e também da ficha criminal desse homem que já está na cadeia. O Alessandro foi abordado ontem com um veículo que estava na sua residência. Esse veículo é produto de roubo. Ele já é residente, tendo já passagem pela polícia por crime de tráfico e por posse irregular de arma de fogo. É importante frisar que a DEPP estava investigando ele em virtude de ele já ter passagem por tráfico. E na data de ontem recebeu uma denúncia através do nosso aplicativo de que existia um veículo nessa residência que era produto de crime. Realmente foi confirmado. Sendo recuperado o veículo, ele foi conduzido para a central de flagrantes para ser autuado. O veículo foi tomado de assalto na zona leste, se não me falo a memória, no Planalto Ininga, né? Isso mesmo. A vítima é uma médica e ele foi tomado de assalto na rua 21 de março, no bairro Planalto Ininga, um assalto à mão armada. Juvenal ou Repórter Juvenal ou Repórter